Boa tarde, acho que cada treinador tem a sua filosofia, seu método de trabalho e o professor Márcio tem um estilo totalmente diferente do professor Veiga, ele tem algumas opções de trabalho que o professor Veiga às vezes não fazia, então acho que tem uma diferença sim, de um profissional para o outro sim E essa diferença tem que ser assemelhada o quanto antes pelos jogadores para também já pegar o estilo, saber do que ele gosta, principalmente numa semana de, não pressão, mas muito curta porque os jogos no Paulistão são muito pertos um do outro, o jogador também tem que ter esse feeling para pegar a diferença e já colocar em prática aquilo que o Márcio gosta? Sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem que se assimilar ao professor Márcio o mais rápido possível, porque nós não temos tempo para ficar se lamentando ou inventando desculpa Eu acho que uma semana já é o suficiente para nós jogadores detectarmos a filosofia que ele pretende implantar no Botafogo, no nosso elenco e acho que cabe a nós termos a percepção mais rápido possível para que a gente possa se adaptar ao estilo de jogo dele, ao estilo de trabalho dele, que eu acredito que veio para somar bastante e tenho certeza que nós vamos evoluir na competição. O Mirita, o Neneca no último jogo saiu como o homem do jogo, em algumas outras partidas assim, como no Horizonte ele também fez bons jogos, preocupa quando o goleiro sai sendo o melhor jogador em campo, isso tem que ser bom para ele, mas tem uma preocupação porque as bolas estão chegando até ele e isso tem que ser corrigido também? Eu acho que sem dúvida nenhuma, se todas as partidas do Neneca for o melhor em campo, bom para ele, como profissional que é competente o suficiente para ser o melhor na sua posição, mas acho que fica alguma coisa que a gente tem que estar com sinal de alerta, porque se o goleiro está trabalhando muito, se está sendo muito exigido, acho que alguma coisa está faltando, então acho que o professor sabe o que é necessário para que a gente possa evoluir na competição, para que a gente não venha cometer alguns tipos de erro, para que o Neneca seja muito exigido, é lógico que quando for exigido ele está ali, vai dar o seu melhor, mas não pode toda partida o Neneca ser o melhor em campo. Voltando ao Márcio, ele trabalhou no futebol goiano e você jogou lá, você já conhece mais o estilo dele, já trabalhou com ele em algum time agora que eu não lembro? Não, eu com o professor Márcio a gente só se enfrentou, na época ele estava no outro time e eu estava na Catanduvense e agora pelo estadual de Goiânia, o Rila Nova estava na segunda divisão e eu estava na parecidência, estava na primeira, então só cheguei a ver pela televisão, alguns jogos dele, fui assistir um jogo do Vila porque tinha alguns amigos que lá jogavam e tirei informações, como todos vão tirar, só tenho elogios dele, pessoal falando muito bem, eu tenho certeza que ele veio somar bastante com a gente. Em relação ao próximo adversário, o Mojimirim, time que também tem o mesmo objetivo do Votafogo, que é sair dessa parte de baixo da tabela, você também já jogou lá, sabe como é que é um pouco do ambiente do time, apesar de ser quando você passou outras pessoas que estavam à frente do time, mas é um jogo com confronto direto, tem que tomar os cuidados também. Se você sabe alguma coisa do Mojimirim, acompanha o jogo deles contra o São Paulo, ótimo, na terça-feira. Na terça-feira, antes do trabalho, nós tivemos um vídeo sobre o Mojimirim, é uma equipe que tem as suas qualidades, mas dentro do nosso domínio e pelas circunstâncias da competição, acho que a gente só tem que buscar a vitória. Lógico, com sabedoria, não vai ser um time de índio que vai todo mundo para o ataque e se abandonar, o professor vai implantar sua filosofia, como eu disse, sua maneira, sua postura de jogo, mas nós temos que conquistar os três pontos. Eu acho que a competição está partindo da metade para o fim e nós temos que ir em busca do nosso objetivo. Nós não podemos esperar mais, restam oito jogos, eram quinze, só restam oito. Então, acho que a gente tem que estar muito atento, focado no que a gente quer na competição.